Oi gente do Youtube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Jace e hoje aqui no nosso canal da Sul Florista eu vou estar trazendo um vídeo para vocês da Maria Ferreira Artesanato ela tem um canal aqui no Youtube, eu vou deixar o link aqui embaixo para você que está assistindo esse vídeo depois do vídeo ir lá se inscrever no canal dela também ela lá tem várias aulas com frisadores, sem frisadores as aulas dela são muito dinâmicas, muito práticas e muito produtivas também então se você gosta do tema de flores de EVA com frisador, sem frisador, montagens de arranjo uma aula didática prática e fácil, você também vai estar gostando do canal dela eu super recomendo o canal dela para você estar indo lá se inscrever então se você já gostou da novidade da Sul Florista e ainda não deixou o seu like, deixe o seu like aqui e se você é aluno ou aluna Sul Florista, assine a sua chamada deixando o seu like aqui e depois do vídeo deixe um comentário dizendo o que é que você achou da aula então sem mais delongas, vamos para a aula da Maria Ferreira que ela está repleta de dicas para vocês Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja todos bem-vindos ao canal, seja bem-vindo e que Jesus abençoe cada um de vocês, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Maria Ferreira A nossa aula de hoje vai ser uma linda rosa, olha, tá? A gente vai fazer essa linda rosa, tá vendo? A mão, só as folhas que é com frisador, mas a rosa é toda a mão, a sécula também é na mão, tá? Então vamos aprender? Eu sei que eu já tenho aí no canal fazendo rosa sem frisador mas nunca é igual, né? Sempre é uma técnica de você modelar diferente, tá bom? Então eu vou utilizar esse EVA aqui branco e vou utilizar o verde, tá? Para fazer a folha Eu vou usar uma buchinha para a gente modelar a nossa pétala de rosa, certo? É verde músico, tá? A cola quente e isso aqui vai ser o nosso boleador da nossa pétala, tá bom? Com essa bucha, se você não tiver essa bucha, você pode usar uma bucha de lavar louça também serve Até um punhinho dobrado, fofinho, um punhinho serve também, certo? Eu vou usar o palito para a gente marcar, tá? Aqui está os moldes, ó, o molde da cépala, da pétala e da folha, tá? Ó, eu vou deixar o molde da folha, se caso você não tiver o frisador, você pode fazer com esse molde aqui, tá bom? A medida certinha, eu vou deixar na descrição do vídeo esses moldes aqui, tá bom? E vou deixar esse também, porque se caso você não tiver o frisador, você usa o molde para fazer a sua rosa, tá bom? E eu vou utilizar, aqui tem um fio de antena, tá? Eu coloquei um pedaço de arame para ficar mais duro, eu vou fazer uma rosa bem grande, tá? E a gente vai precisar também de uma buchinha para a gente pintar, certo? O arame, você vai utilizar o arame 18, ó, eu comecei a fazer um botão aqui para explicar para vocês como eu vou fazer Aqui é um botão, só que é para a rosa, a gente vai fazer do mesmo jeito, só que maior, certo? Então, eu já utilizei um botão aqui, ó, eu vou usar o arame 18, ó, é bom que você sempre dobre a pontinha Porque é no qual o risco de soltar a rosa, tá? Do caule, certo? Então, aqui já tem um botão feito, certo? Porque eu quero fazer uma vez só, então eu tenho que fazer um botão e uma rosa para vocês verem Então, o miolo do botão já está pronto, para fazer o da rosa é do mesmo jeito, então eu não vou ficar repetindo o mesmo, é, a mesma coisa, né? O da rosa você só vai fazer um pouquinho maior, porque a minha rosa que eu quero fazer é grande, tá? Então, ó, aqui está, aí na hora vocês vão ver quando eu for fazer o da rosa, que é a mesma coisa assim, só que um pouco maior, certo? Ó, pessoal, minhas pétalas já estão prontas aqui, ó, tá vendo? Muito fácil de fazer esse jeito agora que eu vou ensinar para vocês, porque as outras eu faço é parecido, mas não é igual, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão utilizar também aí uma prancha ou um grill, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Vamos marcar nosso molde aqui, certo? Ó, vamos aqui, ó, nós marca Essa rosa, pessoal, eu vou colocar numa base, tá? Ó, marquei, ó, tá vendo? Agora, feito isso, você vai fazer uma marca no meio da cépala, ó Aqui é a cépala, tá? Ó Tá vendo? Fez uma marca Agora aqui, para a folha é a mesma coisa, certo? Só que eu vou modelar minha folha aqui, tá? Então, eu não vou fazer na mão Vou deixar só o molde lá para caso você não tiver o seu frisador Aqui você vem com a pétala e marca também, certinho E aí você recorta A minha rosa eu vou querer branca mesmo Ó, você pega aqui, ó, recorta na marca certinha que não vai ter erro, tá? A minha base já está pronta Eu já fiz ela já Ó, recortei aqui, ó, a pétala A cépala também eu vou recortar E aí você pinta, certo? Você pode pintar também antes de recortar também Porque fica legal, porque você não suja tudo, né? Ó Tá vendo? Aqui agora eu vou fazer isso, ó Vou cortar bem fininho, ó Tá vendo? Vou fazer esses cortinhos aqui em todos os lados, tá? Ó, cortei aqui, ó, tá vendo? Ó, todo cortadinho Ó Eu vou vir aqui com a minha tinta Com a minha buchinha Vou tirar o excesso, ó E vou pegar aqui, ó No meio Para fora, ó Do centro para fora, tá? Aqui eu só pinto a ponta, ó Ó Desse jeito, tá vendo? Ó Só pintei as pontinhas mesmo Que eu acho que nem vai dar para ver Tá? Agora aqui, ó Para a gente frisar a nossa folha Você pega a sua prancha aí, né? Bota para aquecer E aqui, ó Você esquenta bastante Se você for fazer um monte de folha Um bocado de folha É bom que você use essa duincheira Que é mais rápido, tá? Aí você coloca aqui, ó E aperta de um lado para o outro aqui Pronto, já era, viu? Essa folha, ela frisa muito bem Olha Tá vendo? Agora aqui você corta Deixando um cabinho, ó Ó Deixa um cabinho aqui, ó Ó Não tira todo, tá? Deixa o cabinho Aí depois você dobra E aqui você vai fazer Esse espicotinho, ó Vai fazendo um cortinho Ó a posição da tesoura Tá desse jeito aqui, ó Para baixo Corta e suspende, ó Corta e suspende Ó Tá vendo? Ó Dá para fazer menor ainda Do que isso ainda, tá? Ó Pronto, ó gente Bem frisadinha Tá vendo? Aqui você Sempre acerta isso aqui, ó Porque essa folha Ela não tem esse cabinho Você tem que deixar, tá? Que é para a gente colocar Na nossa folha Desse jeito, ó Certo? Aí você pega aqui Dá uma envergadinha nela, ó Para ela ficar Bem nessa posição E não precisar Colocar arame, tá? E aí você vai vir Com a sua bucha, ó E aí você pinta Ó Ó como eu pinto ela Eu começo Pelas beiradas, assim, ó Tá vendo? Para ficar Mais escuro As beiradas E aí eu vou chegando Para dentro Para o meio da folha, ó Ó E vai ficar Uma pintura suave Com a bucha Porque vai ficar As marcas Da nevura da folha Tá vendo? Ó A diferença Do lado de lá E o lado de cá Tá vendo? Então deixa sempre Esse meinho mais claro Pelo menos eu gosto assim, tá? Se você gostar Você deixa também Se você não gostar Você pinta ela toda Né? Com o pincel Melhor ainda Se você for pintar toda Porque ela vai pintar Dentro dessas marquinhas Eu acho interessante Essas marcas dela Que dá um espectro De natural, tá? Olha Tá vendo? Que folha linda Fica com essa pintura Agora você pega aqui, ó E pinta Ela por detrás também Atrás não precisa ser Bem pintado também, não É só para não ficar A cor do EVA normal, tá? Pinta aqui a lateral também Você empilha toda, né? Bota tudo Uma por cima da outra E faz esse processo aqui, ó A sépala também Você pode fazer isso também, ó Pintando assim para baixo, ó Para ela ficar toda arrepiadinha também Certo? Pintei aqui Para frisar a nossa sépala É simples, tá? Você vai fazer a marcação Para o lado Que você vai colar na flor, ó Esse lado vai ficar para baixo O lado pintado, ó Você pega aqui e faz isso, ó Tá? Não precisa envergar demais também Ó Pega e faz isso aqui, ó De leve Não precisa puxar não, tá? Ó Então esse lado Que você pintou E que você fez a marcação Vai ficar para fora Certo? Aqui já está pronto, ó Certo? Eu tenho dez folhas prontas ali Mas não sei se eu vou precisar de mais Tá? Vamos frisar a nossa pétala Fiz quatro aqui Para frisar para vocês Tá? Aqui a gente vai esquentar, ó Vai vir com isso aqui, ó E vai deixar ela Estilo uma Uma colherzinha Tá vendo, ó? Ó Qual foi o jeito Que eu falei a vocês Que era diferente Porque assim, ó Tem a rosa aqui A gente modela a pétala Desse jeito aqui, ó Ó Desse jeito, ó Virou um lado Virou o outro Né? Ó Ela fica bem enrolada Né? Ó Como ela fica Tá vendo, ó Bem enrolada Certo? Então, fica marcada de dedo Tipo assim, você esmaga a beirada da pétala Quando você faz isso aqui, ó E mesmo assim, às vezes, nem fica enroladinho Tá vendo? Então, para ficar uma pétala natural Foi desse jeito que eu trouxe para vocês, ó Tá vendo? Fez um buraquinho Não vai precisar você ficar Dobra um lado E dobra outro, tá? Você vai encaixar o seu dedo aqui, ó Tá vendo? Seu polegar Você vai deixar aqui, ó Com uma medição E aí você vai, ó Esquenta um lado Esquenta o outro Seu dedo vai estar aqui, ó Você vai pegar e vai fazer isso, ó Ó E vai vir para a ponta, ó E vai deslizar o dedo assim para a ponta, ó Ó Ó para aqui Que coisa mais linda fica Tá vendo? Ó Olha Aí não vai precisar você ficar Esmagando Ó como fica lisinho Ó Então não vai precisar você ficar esmagando A pétala um lado e o outro, tá? Eu acho mais fácil E fica mais delicada Se vocês gostou Deixa o like Deixa o comentário de vocês aí O que vocês achou Se vocês gostaram ou não, tá? Ó Esquenta um lado O outro E aqui faz isso, ó Desliza só o dedo, ó Ó Vai ficar até parecido Que foi frisado Não frisador Ó Aqui, ó Tá vendo? Certo? Então você deixa o like de vocês Deixa o comentário Quem não é inscrito ainda Quem não tá inscrito ainda Se inscreve aí, tá bom? Frisamos aqui, ó Eu tenho Onze Folhas Sempre quando você for usar a sua folha Você dá aquela velha Envergadinha E Ó Corta aqui com a mão, tá? Você puxa aqui, ó Rasga com a mão Pra ficar assim, ó Bem fininha, tá? Que o acabamento vai ficar Perfeito Então aqui tem onze Fora as que eu já coloquei Nas artes, tá? Olha que rosa perfeita Tá certo? Ó Essa é grandona também O botão Certo, ó Elas já estão com folha Essa daqui Essa folha É pra me colocar nessa arte aqui, ó Então lembrando que o Os moldes vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Ó Pra fazer o miolo da nossa rosa A gente vai usar uma tira de EVA De 60 cm de comprimento E dois de largura, tá? Mas você pode usar aí Do tamanho que você quiser Depende do tamanho da rosa Que você vai fazer Eu vou usar esse tamanho aqui Porque a minha rosa vai ser grande Talvez eu precise até de meio Um pedaço desse aqui Pra poder completar, né? Porque Pra fazer essa quantidade de pétala Que eu tenho aqui, ó Ó Tem mais de cinquenta Até onde eu contei Tinha cinquenta pétala, tá? E ainda sobrou um bocado Não sei como vai ficar Se vai dar pra usar todas Tá? Mas enquanto tiver cabendo pétala Dando pra colocar Eu vou colocar, tá? Então eu não vou poder dizer A vocês realmente Quantas eu vou usar Certo? Então eu vou fazer O miolo da minha flor aqui Porém eu não vou fazer o botão Porque é a mesma coisa O mesmo processo, tá? Você só vai colocar O... A sépala, ó Certo? Aqui você só vai colocar a sépala Aqui já tá pronta Você vai cobrir todinha Vai deixar só essa Essa pontinha de fora Ó Eu já fiz a minha base Tá vendo? Aqui tem duas pedras De mármore Tá? Ó Então você vai pegar aí A cola instantânea Tá? Você pode usar a cola Da marca que você quiser E aí a gente vai Enrolar Ó Eu dobro o arame assim Que é pra ter apoio Pra na hora de enrolar, tá? Ó Pega aqui, ó Dobra Enrola aqui Espera colar um pouquinho Pra ficar mais fácil E aí vocês vão Enrolando Daquele jeito Que eu sempre ensino a vocês Ó Descendo Ó Deixa eu botar aqui Pra vocês verem melhor Ó Sempre assim, ó As laterais Subindo e descendo Ó Certo? O começo vai ficar Meio estranho Mas quando ela começar A crescer E dá pra você ir puxando Aí você vai ver Tomando forma Ó a pontinha Tem que... Ó Sempre tem que deixar A pontinha bonitinha, tá? Ó Sempre como você estivesse É... Fazendo um acabamento Ó como fica aqui Tá vendo? E aqui Eu já vou virando Ó Tipo como eu estivesse Fazendo esse acabamento Aqui, ó Ó Já venho E já subo Aqui eu já desço Aqui já vai ficar Afogado de novo Tá vendo? Aí eu boto cola E já venho cobrindo E já venho cobrindo Essa parte aqui Novamente, ó E aí eu vou subindo E sempre descendo Deixando aqui Bonitinho A pontinha, ó Eu nunca cubro A ponta toda, ó Certo? Volto de novo Volto de novo e desço, ó Ó Ó Vai colocando cola Assim, ó Ó E vai colando Que aqui vai ficar O biquinho Do fundo da rosa, tá? Ó Ó como fica Parecendo um botãozinho De rosa mesmo Quando tá todo fechado Meu botão de rosa Tá? Ó Tá vendo? Ó Terminei aqui, ó Tá vendo? Eu sempre corto De lado aqui É onde eu vou Colocar a primeira pétala Porém Nada dessa parte aqui Vai aparecer Só vai aparecer Essas pontinhas aqui, ó Só isso que vai aparecer Tá? Então A nossa O nosso botão É a mesma coisa Tá vendo? Só que um pouquinho Menor Tá? Então Uma coisa que eu quero Mostrar também pra vocês Pra gente Na hora da gente Frisar o nosso botão Nós vai Frisar Diferente da cépala Tá? Ó A cépala a gente fez assim Não foi? Nosso botão A gente vai fazer diferente Vai ser assim, ó Ó Desse jeito Afundando, ó Tá vendo? É desse jeito Que a gente vai fazer Nosso botão Ó Pegou aqui Pega o dedo, ó E desliza De leve, ó Vai ficar desse jeito Ó Tá vendo? Ó A diferença Da rosa Tá? Pra o botão Tá bom? Porque a rosa Vai ficar bem aberta Aí você fura No meio certinho Veja a emenda Onde você cortou Que é aqui Você vai colar Uma cépala Bem aqui, ó Tá vendo? Então Bota a cola aí Onde você quer, ó Eu quero ele Todo forradinho Todo bem coladinho Tá? Então eu vou botar A cola na cépala toda Principalmente no fundo E aqui você vai Vim intercalando Colocando a primeira pétala Aqui, ó Onde você terminou De Tipo Terminou de cortar Tá? Ó E aí você vai forrar ele todinho Ó Tá vendo? Se você quiser A ponta Mostrando Você pega e faz isso aqui, ó Olha o que eu vou fazer Vou esquentar a ponta E vou fazer assim, ó Vou dar uma torcidinha Tá? Uma bagunçadinha Na ponta dele, ó Ó Esquenta a ponta E faço aqui, ó Você pode fazer antes E pode fazer também Depois de colado Se caso você não gostou Todo fechado, tá? Tá vendo? Olha Aqui agora O próximo passo É enrolar a fita crepe É Compatível com o tamanho Do seu botão Você vai enrolar De fita crepe aqui Tá bom? Ou então Colocar a mangueirinha Ó, pessoal Eu ia falar a vocês Sobre isso Acabei esquecendo Mas isso aqui Eu acho que eu já falei Em outros vídeos aí Isso aqui eu fiz com O Com papel alumínio, tá? Mas você pode também Usar aquela bolinha De desodorante rolon Tá? Você vai fazer um buraco nela Vai colocar cola E vai Colar ela até a ponta Chegar no outro lado No fundo, tá? E aí você veda A beirada Ou com cola instantânea Ou então com cola quente Num palitinho assim, ó Se você quiser Você pode fazer o mesmo palito Pra marcar E o outro pra bolear Tá? Só uma ideia aí Se vocês não sabem ainda Pra quem não sabe ainda Pronto Enrolei meu botão aqui, ó Ao grosso Eu botei quatro camadas de fita O próximo passo agora É a gente pintar, tá? Então vamos fazer aqui, ó Armar a nossa rosa Pra depois a gente pintar O resto tudo De uma vez só, tá? Então vamos fazer Como essa rosa? Ó Vocês veem que é tudo O mesmo tamanho Que eu não fiz O molde de dois tamanhos Eu fiz um tamanho só Tá bom? Então você vai pegar aqui, ó Vai pegar a pétala E vai colar a primeira aqui Onde você terminou Como eu falei, tá? Ó Coloca aí, ó E abraça o botãozinho todo, ó Deixando abertinho Só aqui em cima mesmo Não precisa Você fechar ele todo, tá? Vem colando Desse jeito assim, ó Uma por cima da outra, ó Tá? E depois vem intercalando Certo? Eu vou colocar um EVA de outra cor aqui Pra ficar melhor De vocês verem Certo? Ó Eu acho que assim Dessa cor Acho que vai dar pra vocês Observar melhor, tá? Então Como eu tava dizendo Vocês vem colando Uma por cima da outra E sempre botando cola Aqui embaixo, tá? Não cola Não precisa colocar aqui A lateral Pra ela ficar bem abertinha E aí você vai colocando assim, ó Um Do ladinho da outra Porque vai ficar mais fácil De você vir intercalando Depois, tá? Você não vai se perder E não vai sair colocando Pétala em qualquer lado Em qualquer lugar Tá? Ó Eu vou colocar a primeira camada Certo? Aí terminar aqui a primeira camada Eu vou dar uma pausa um pouquinho Porque senão o vídeo Vai ficar muito grande E depois eu volto de novo Pra mostrar a vocês Como eu vou intercalar Certo? Ó Já coloquei três Tá vendo? Aí agora eu vou colocar Mais uma Ó Coloco aqui, ó Coloquei três Tá vendo? Agora aqui, ó Nós vem E intercala, ó A parte de intercalar É muito fácil Você só vai pegar Essa parte aqui, ó Tá vendo? Ó Vem aqui, ó Coloca no meio certinho, ó Pronto Colou E embaixo, tá? Sempre colando embaixo Não cola as laterais, não Pra ela não ficar aquela rosa Chapada Ela tem que ficar uma rosa, ó Livre Abertinha, tá? Então Vai fazendo esse processo No seu Que eu vou fazer no meu aqui E daqui a pouco Eu volto Agora a parte de intercalar, ó É normal, gente Muito simples Só botando cola embaixo, ó Escorando o dedo aqui, ó E ir colando Tá vendo? Então você vai intercalar É sempre isso aqui, ó Como se você estivesse fazendo Um acabamento, tá? Ó Ó Colei essa, colei essa Vou colar aqui agora, ó Certo? Você só não pode colar as duas Uma montada na outra Ó E sempre colando embaixo Que essa ponta Tem que ficar entre essas duas, tá? O segredo é esse Ó Uma ponta Entre as duas Tá vendo? Agora aí é só você vir intercalando, ó Chega aqui, ó Quando tem aqui Você coloca do ladinho, ó Pra vir aqui, ó A ponta Ó Botou aqui, ó A ponta tem que vir aqui, ó Não aqui Ó Se botar aqui vai ficar na mesma direção, ó Tá vendo? Então você bota aqui, ó Ó No meio Vem uma pontinha aqui, ó Fica entre essa e essa Certo? Então eu vou colocar aqui E daqui a pouco eu volto Quando tiver Uma quantidade já colocada Tá bom? E lembrando também Quando você for intercalando Você vai sempre Botando um pouquinho pra baixo, tá? Nunca na direção Na mesma direção Vai descendo Tipo escadinha, ó Vai descendo É um pouquinho mesmo, tá? E aí você vai descendo Pra ela ficar meio Arredondada Assim, ó Igual essa, ó Tá vendo? Ó Certo? Então você sempre vai Descendo um pouquinho mesmo Então você vai Continuando a mesma sequência, ó Sempre intercalando, ó Ó Continua Até acabar a pétala Ou até você fazer O tamanho da rosa Que você quer Certo? Então vai sempre assim, ó Ó Se você começou desse lado Você vai rodando, ó Rodando ela, tá? Por isso que eu gosto De colar só embaixo Porque ela fica assim, ó Abertinha Tá vendo? Ó Fica mais delicada Não fica aquele negócio assim Colado, ó Chapada Entendeu? Ó, pessoal Ela já tá ficando Grandona Quando ela tiver Já ficando Grande assim, ó O que é que você faz? Você apoia ela De cabeça pra baixo Certo? E aí você vem Montando ela Desse jeito aqui, ó Tá? Mas sempre Prestando atenção Na direção, tá? E aí você pega, ó Coloca um pouquinho De cola em cima De alguma coisa Que fica mais fácil Né? Segura ela aqui, ó E aí você vem, ó Molhando aqui, ó E vendo Pra não Pra intercalar direitinho, ó E vai colocando As suas pétalas Vai virando Ó E vai colando Ó, pessoal Sobrou essas aqui, ó Tá vendo? Dá uma rosa pequenininha Certo? Olha como ela ficou, gente Ó, aqui Ó Aí eu abro ela toda assim Pra ela ficar bem aberta Tá? Ó Olha Olha que lindo ficou Aqui agora Eu vou fechar ela assim novamente Que é pra gente Encaixar a nossa Cépala, tá? Vou tirar essa ponta aqui, ó Vou botar a tesoura assim Só vou cortar Ou É rodar, ó E aí eu tiro É uma pontinha Uma coisinha de nada Tá? Aí eu venho com a minha cépala Furo aqui no meio Furo aqui no meio certinho Coloco cola Aqui onde eu quero, ó Principalmente no fundo Eu quero colar também as pétalas E eu vou intercalar, ó Olha que coisa linda Olha que coisa linda, gente Olha Aí eu volto, ó E abro ela novamente Pra ela dar mais volume ainda Ela fica maior ainda Então aqui agora O passo a gente vai Insolar aqui Ó Eu não sei se eu Insolo o arame aqui Eu acho que vai ficar Muito grosso, né? Por causa dela Eu não sei Ou eu boto um pouquinho Mais pra cima Eu acho que eu vou Enrolar o arame E vou É, prender um pouquinho Pra cima Pra não ficar muito É, muito grosseiro O caule dela Apesar dela ser grande Mas não vai ficar legal Se eu fizer isso, tá? Então o segredo é esse aqui Você, é Então você faz isso aqui Enrola o arame Da grossura que você quiser E depois Você emenda aqui, tá? Enrolei assim, ó Tá vendo? Aqui não é tudo Fita crepe não, tá? Eu enrolei até aqui, ó Uma tira de EVA E deixei esse restante aqui Que é pra gente prender aqui, ó Ó Nós vai prender ele aqui Ó, pessoal Tá vendo? Aqui eu já enverguei, tá? Aqui é o lugar da gente Encaixar na base Aqui agora a gente vai Pintar, ó Pintar o botão E pintar a nossa flor Tá? Ó Vou pintar logo aqui o botão, ó Ó Quando sujar aqui Você pega assim, ó E espalha, tá? Pintadinho O outro você faz a mesma coisa Vai pintando com jeito A parte da flor Pra você não manchar A rosa de verde, tá? Com cuidado Você encosta a bucha lá E vem só rodando a flor Tá? Ó E aí você vem Pintando o restante, ó Pinta bem pintadinho aí Pra ficar de uma cor só Aqui você também faz Ó, e onde eu sujei, ó Tá vendo? Manchou bem aqui, ó Eu falei tanto E acabei manchando Eu vou dar um jeito ali, né? Antes que seque Eu vou tentar tirar aqui Pronto, pessoal, ó Um pedacinho de papel higiênico Tá? Um pouquinho de água Deu pra tirar Tá vendo? Aí você continua E pinta todo o caldo, tá? Ó, pessoal Essa arte aqui Ela mede Quarenta e três centímetros Tá? De altura Essa rosa vai ficar Desse tamanho Quarenta e três centímetros Tá? Essa é a arte maior Certo? Ó Eu vou colocar Umas folhas Num botão Pra na hora Eu pegar na arte ali, tá? Ó Eu sempre rasgo a pontinha Aí você coloca E, ó Dá uma puxadinha assim, ó E aqui você segura Espera secou Aí você vem Com a tirinha de fita, ó E faz o acabamento Aqui da sua folha, ó Já aproveita E já pinta logo, tá bom? Ó Vem logo com a tinta, ó E deixa tudo de uma cor só Aí você vai intercalando também, ó Coloca uma pra baixo mais Tá vendo? Ó E outra pra cima Um pouquinho Né? Nunca coloca na mesma direção Certo? Ó E sempre do ladinho, ó Porque se tiver de você colocar outra Você já vai colocar desse lado Eu não vou colocar Porque não tem espaço E eu ainda tenho que colar Na arte maior Então eu vou botar mesmo Só duas folhas As outras estão com folha Ó Então eu vou fazer o que? Vou colocar aqui Onde eu quero Eu sempre deixo tortinho Tá vendo, ó Que é pra poder a gente Colar assim, ó Colocar na arte E não ficar É... Tipo esmagando a folha Então você vai botar Pro lado que não tem folha, ó Você vira pra cá Pra folha ficar pra frente, tá? Enverga aqui um pouquinho, ó Ó E aí você vai prendendo Colocando aonde você quiser Da sua rosa, ó Tá vendo? Ó E aí as rosas a mesma coisa As rosas vai ficar embaixo, né? Perto do calo E ó Pra não ficar uma perto da outra Certo? A maior um pouco pra cima A menor pra baixo Os botões também Se você quiser colocar um dos botões Nenhuma dessa arte de flor aqui Também fica perfeito, ó Então eu vou colocar elas aqui Na hora de colocar nessa arte maior aqui Eu trago pra vocês verem, tá? Ó pessoal Eu só preguei um botão O menor que tinha, tá? Essa eu vou colocar mais ou menos aqui assim, ó Pra ficar Uma abaixo da outra desse jeito, ó Tá vendo? Um pouquinho mais pra baixo, ó Aí eu vou prender ela aqui, tá? Porque aqui eu ainda quero dar uma envergadinha Pra ela não ficar toda pra cima assim, né? Pra dizer que o peso dela Tá envergando o galinho Aí depois eu venho com a outra E venho um pouco pra baixo Aqui assim no meio, ó Aqui assim no meio, ó Tá vendo? Vai ficar assim, ó Então eu vou prender aqui, ó Vou pegar minha fita E vou prender ela aqui Ó pessoal Prendi aqui, ó Agora a gente vem, ó Pinta Ó Pintou bem pintadinho E aqui quando secar A gente vai puxar ela pra frente, tá? Ó Pra deixar ela assim, ó Agora aqui Eu vou colocar folhas, tá? Aqui agora, ó Nessa direção um pouquinho pra baixo Eu coloco A outra Ó Aí eu vejo O lugar que tem menos folha, ó Envergo minha rosa um pouquinho pra frente E vou prender ela Pra ela ficar Entre esse meio aqui, ó Ó Ela vai ficar Entre esse meio Tá vendo? Ó Pera aí se dá pra vocês verem Porque a bicha é grande Ó Vai ficar entre esse meio, tá? Ó Olha pessoal Ficando assim, ó Olha Vai mostrar pra vocês Mesmo só com a câmera em pé Pra vocês verem direitinho Tá vendo? Ó Ela é muito grande Ficou bem pesada Isso aqui que eu coloquei Uma volta de arame Mesmo assim ainda ficou Tipo meio mole Tá? Agora esse resto de folha Eu vou acabar de preencher Aqui no fundo Pra ficar bem cheinho de folha E aqui, tá? Coloquei um botãozinho Aqui atrás também Pra não ficar vazio E aí eu vou colocar Esse restante de folha Ó Aqui atrás, tá? E embaixo também Principalmente embaixo Porque ele vai ficar na base Então não vai ficar É... Tipo a base vazia Entendeu? Só com ela colada em cima Ficando desse jeito Ó A frente é aqui Tá vendo? Olha Ó A frente é aqui Atrás ficou bem cheinho De folha Certo? A base Como eu falei Vai ser Essa daqui Certo? Eu vou colar ela aqui Ó Já enverguei Aí eu vou Colar ela aqui E aqui embaixo Eu não sei se tá dando Pra vocês verem direito Tá? Eu vou colar no meio Certinho E vou colocar Um pedaço De EVA Da cor da base Né? O mesmo EVA Marrom Pra ele fixar aqui Depois eu vou fazer Um capim Alguma coisa Pra poder eu decorar Essa base aqui Pra não ficar vazio Aqui embaixo Tá? Então eu vou fazer isso E eu volto Aí tem um vídeo Eu ensinando vocês Fazer isso passo a passo Tá bom? Então se vocês procurarem O outro vídeo Da outra rosa Que eu coloco na base Tem outras flores também Sem não ser rosa na base Tá? Então vai ficar fácil De vocês acharem No canal Certo? Então pessoal A nossa rosa Ficou assim Olha Ó Eu coloquei nesse vaso A base tá aqui Certo? Eu coloquei nesse vaso Aqui mesmo Olha que linda Ficou Mesmo nesse vaso Tá vendo? Ó Ficou perfeita Gente Ela é grande Tá? Eu vou medir aqui Do vaso pra cima Pra eu dizer a vocês A altura dela Tá? Ó pessoal Do vaso Do vaso ali Daqui Ó Do centro Pra cima Ela mede 65 cm Tá? Então ela é Bem grande É tanto que assim Não dá pra ver Tá vendo? Eu tô longe Tô distante dela Só dá pra ver assim Ó Ficou Perfeita Lindíssima Tá? Eu já não coloquei Na base já Porque Eu tenho que fazer Uns capim Né? Uns matinhos Né? 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 Eu colocar aqui Ao redor Pra poder fazer O acabamento Do lugar Que eu vou colar Entendeu? Então como eu já tenho Esse passo a passo Por isso que eu não fiz Tá bom? Que vocês gostem Do jeitinho Que eu fiz As Que as Modelei As pétalas Tá? Mas ficou desse jeito E eu amei E eu ia fazer Uma luminária Mas depois eu lembrei Que eu tenho Uma luminária No canal Eu acabei Não fazendo Mas esse Miolo Ficou Show Viu? Ó Tá bom? Então Nossa aula Foi essa Então Se vocês gostarem Se inscreve Compartilha Deixa bastante Like Gente Nesse vídeo Tá bom? Pra eu saber Que vocês gostou Deixa os comentários Também Certo? Então Fica com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau